Se você está buscando saber mais informações sobre o frigobar de 45 litros da Mideia, você está no vídeo certo. Nesse vídeo vou te revelar tudo sobre esse frigobar de 45 litros da Mideia, se realmente ele é bom, e se realmente vale a pena comprar. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. O frigobar de 45 litros da Mideia, é super compacto e espaçoso por dentro, é ideal para qualquer espaço, trabalhando de forma silenciosa e com baixo consumo de energia. Ele tem gás ecológico não inflamável, atóxico e menos nocivo à camada de ozônio. Tem o selo Procel, com classificação energética no programa brasileiro de etiquetagem, muito mais economia de energia. Sistema de refrigeração por compressor, temperatura perfeita, sem variações. Este frigobar Mideia, é super compacto com espaço otimizado. Seu termostato permite controlar a temperatura dos alimentos de forma precisa. Tem selo Procel baixo consumo de energia, com compartimento gela rápido. Espaço para resfriar rapidinho sua bebida predileta. Porta com compartimentos que cabe uma garrafa de 2 litros e até outras bebidas. A Mideia é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Combinando design inteligente com tecnologia, levamos conforto e praticidade ao dia-a-dia de milhões de consumidores. O frigobar 45 litros da Mideia tem bandeja multifuncional, segura pequenos itens ou para colecionar água derretida. Barra removível, ajustável para cima e baixo de acordo com a altura das bebidas para evitar queda. Proteção das dobradiças, atrativamente moldado e protegido para abertura e fechamento múltiplo. Pés ajustáveis, ajustável para frigobar instáveis devido a pisos irregulares. Comprar um frigobar de 45 litros da Mideia ficou mais fácil online. Se você deseja comprar o seu, a melhor oportunidade para garantir o seu frigobar de 45 litros Mideia, é agora. Agora que você já conhece todos os benefícios e pontos positivos do frigobar de 45 litros Mideia, você tem motivos de sobra para ter o seu. O link do site oficial com o menor preço, você encontra aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.